Manda que love Fiz assim de uma mulher sonhadora infeliz Você me traiu, mas o destino quis assim Eu sei que vou superar Minha autoestima e pro mundão eu vou voltar Vou te ver rodar, vai me implorar Querendo uma noite de prazer Só pra relembrar Vira homem, moleque, safado Deixar de ser otário acabou Traição não é amor Vira homem, moleque, safado Deixar de ser otário acabou Traição não é amor Primeiro mês foi só flores, não teve brigas Eu até jurei que era o amor da minha vida Pensei que pra sempre ia ser minha fiel Mas me equivoquei e o destino foi cruel Pois é, fiz assim de uma mulher sonhadora infeliz Você me traiu, mas o destino quis assim Eu sei que vou superar Minha autoestima e pro mundão eu vou voltar Vou te ver rodar, vai me implorar Querendo uma noite de prazer Querendo uma noite de prazer Só pra relembrar Vira homem, moleque, safado Deixar de ser otário acabou Traição não é amor Vira homem, moleque, safado Deixar de ser otário Deixar de ser otário acabou Traição não é amor Tá cuspindo num prato que comeu Tudo que você sabe que é esse novo e eu Não deixa seu orgulho acabar com o que a gente viveu Vira homem, moleque, safado Deixar de ser otário acabou Traição não é amor